O que está acontecendo é uma orientação em mais do que isso, uma ação deliberada do governo para esconder a fraude, hoje eu digo é fraude, nos relatórios que a BIM enviou para o Congresso Nacional. Presidente, a linha do tempo é fatal. Eu não preciso retificar nada. Os primeiros requerimentos que eu apresentei, todos dizem respeito a relatórios que estão no Congresso. Eu quero só o compartilhamento do que está ali embaixo, no subsolo, sede da Comissão Mista de Controle e Atividades de Inteligência, com esta comissão. São três relatórios, um mudando o outro. Enquanto isso, o diretor-geral adjunto, nomeado pelo atual governo, dia 1º de janeiro, para não ter que ser sabatinado pelo Senado, presidente, para não ser sabatinado, o governo nomeou o diretor adjunto. Porque o diretor-geral tem que passar pelo Senado. Enquanto ele ficou, foi produzido o relatório do dia 20 de janeiro. Foi exonerado no dia 2 de março. Passando para a chefia do planejamento da BIM. E foi demitido da BIM, neste mês de junho. Neste mês de junho. Não consta da convocação, o senhor Saulo Cunha. E o relatório retificado, simplesmente, informa o seguinte. O senhor ministro do GSI foi informado, através de 11 notas, de que ia haver a invasão do Congresso Nacional. Nós solicitamos esse requerimento, senador. Mas este requerimento foi a... Não está aí, não está na pauta. Presidente. Não está, nem virá para a pauta. Há um bloqueio para que se conheça isso. Na CCI nós pedimos isto, presidente. Há um ministro da Casa Civil, porque ainda era vinculada... Veja bem, o GSI era, a ele, subordinado a BIM. Senador. Nós fizemos o pedido. O GSI passou a... Não ter a BIM. Eu faço um apelo, vossa excelência. Eu preciso concluir. Mas você está fazendo uma defesa do mérito do requerimento. Nós estamos na fase... Eu estou entrando o mérito para dizer o seguinte. E não é desse requerimento. Há uma deliberação para que não se conheçam essas oscilações que modificam a informação prestada ao Congresso Nacional. Senador, eu não vou entrar no mérito agora. Entenda minha posição. Eu peço... O nosso requerimento... Eu peço a compreensão de vossa excelência. É prioritário e é vestibular. O requerimento de vossa excelência, senador, está na pauta. Não há nenhuma dúvida. Os dois requerimentos que vossa excelência apresentou no início dessa CPI estão na pauta, colocados por essa presidência e serão apreciados hoje. O que se está fazendo aqui é que vossa excelência apresentou um terceiro requerimento junto com o dobre deputado Carlos Sampaio. E o que nós estamos aqui é tentando compor um acordo para que haja uma retificação num requerimento apresentado pelo deputado Rogério Carvalho, que seja também aceita a retificação que vossa excelência apresentou. Não quer? Então pronto. Porque é complementação, é outro requerimento. Complementação. Então é outro requerimento. Presidente, eu tenho a impressão que nós estamos confundindo o plano de trabalho com o roteiro de trabalho. Eu queria lembrar que existem informações disponíveis que esta comissão não conhece. e para abreviar a minha questão de ordem, eu queria lhe dizer que para transformar pelo menos uma parte do conhecimento e uniformizar o conhecimento desta comissão a respeito de um assunto que eu considero relevante, nós apresentamos hoje o deputado Carlos Sampaio e o senador espelizou a mim, nós apresentamos um requerimento consolidando o pedido de acesso a esta comissão de tudo o que a comissão mista de controle de atividade de inteligência recebeu e está recebendo. Para que o senhor tenha uma ideia, a controvérsia sobre o sigilo do tal relatório que já está mais do que publicado foi desfeita a pedido da CCKI, da Comissão de Assuntos de Inteligência, pela própria ABIN no dia 1º de junho. Estou dando a seguinte informação, o que era considerado de acesso restrito, não é... Senador, um instante. Eu insisto aí com todos que estão na audiência que vamos fazer silêncio para que a gente possa ouvir aqueles que estão falando. Então, uma zoada muito forte aqui na minha esquerda, aqui do pessoal da assessoria e aqui do lado também. Então, eu vou pedir para fazer mais silêncio para a gente poder ouvir, por favor, senador. Incluindo, em respeito ao plano de trabalho e ao roteiro, eu creio que nivelar o conjunto de informações, pelo menos já disponíveis aqui no Congresso, na sala aqui embaixo, com mensagens que chegaram e continuam chegando. Tanto da Casa Civil, a qual esteve afeto o GSI, aliás, o ABIN, durante algum tempo, depois voltou para o GSI, ao qual estava vinculado. Portanto, com todas essas metamorfoses à vida, compartilhar, a palavra é uma só, compartilhar, tudo aquilo que diga respeito ao 8 de janeiro e que é fato, pregresso, mensagens, troca de informação, correção, retificação, para que todos os membros da CPMI conheçam o que já existe aqui na Casa. Quanto aos inquéritos que estão ocorrendo em outro lugar, também é preciso que haja um nivelamento de informação. Vossa Excelência hoje vai ter uma missão muito importante, é saber o que pode ser compartilhado dos inquéritos que estão no STF, dos inquéritos que estão na Procuradoria-Geral da República e saber a forma de compartilhamento. Eu acho que isso é fundamental para nós todos termos um ponto de partida, porque faz cinco meses já o ocorrido. e outros órgãos fizeram investigações e detêm informações que devem ser do conhecimento dessa comissão. Por isto, em respeito ao plano de trabalho que nós aprovamos e ao roteiro de trabalho que ele impõe, eu sugiro que o primeiro passo seja o nivelamento de informações. Muito obrigado. Muito obrigado, senador. A Secretaria da Mesa me informa que, Vossa Excelência, protocolou um requerimento nesse sentido, o senhor e o deputado Carlos Sampaio, hoje pela manhã. Seguido o prazo regimental, nós vamos colocar em pauta para que possamos incluir esse requerimento. Mas hoje, infelizmente, o requerimento não está em pauta. Deputado Carlos Sampaio. Se me permite, senhor presidente, referendando aqui o que fora dito pelo senador Espridão Amin, já existe um requerimento nesse sentido. Requerimentos, aliás, que estão sendo apreciados hoje. Só que eles não se referem a todos os documentos que estão sendo encaminhados. Então foram requerimentos formulados no final de maio e nós temos documentos já encaminhados em junho. E eu lembro aqui aos nossos pares, do Senado e da Câmara, que são documentos que foram disponibilizados para uma comissão do Congresso Nacional. Veja, não teria o menor sentido uma comissão do Congresso Nacional ter acesso a essas informações e uma comissão instalada para este fim com poder de requisição não tê-los aqui na sua investigação própria. Então é uma questão só de coerência. Esse é um ponto que eu gostaria de frisar. Ainda dentro da questão de ordem, dizer que vossa excelência fez uma proposta que tem a ver com tudo o que sempre foi feito em todas as outras CPIs que participei. Ou seja, pela quantidade que eu estava vendo aqui, são aproximadamente 160 pedidos de informação. 58 pedidos repetidos de 4 ou 5 investigados. Portanto, nada óbvio é que se ele seja feito de forma global, não o requerimento da relatora, mas os requerimentos como um todo e todos aqueles que se sentirem atingidos por um ou por outro, vossa excelência faria votação nominal. Me parece o mais correto, o mais democrático, o mais justo com todos os pares dessa CPI. Porque senão, se a relatora tem um plano de trabalho e todas as vezes nós formos votar como quer, como propõe a relatora, os requerimentos, a tendência é que ela sempre siga aquilo que é a sua base de investigação e não a base de investigação de todos. Nós precisamos ter direitos iguais para votarmos requerimentos sob pena de todas as vezes ser colocado em votação, como o governo tem maioria nesta comissão, ele simplesmente derruba todos os requerimentos de interesse da oposição e mantém aqueles de interesse do governo. Então, acho que a forma como vossa excelência propõe é uma forma justa. Por fim, eu faço uma ponderação e até, na verdade, é uma indagação à nobre relatora. Eu vejo aqui muitos requerimentos sobre eventuais financiadores. Nós não podemos esquecer que uma CPI como essa expõe a vida do cidadão perante os seus pares, perante o local em que ele trabalha, perante a sua família. Se são financiadores que já estão sendo investigados, zero de problema. É que eu tenho lido aqui requerimentos de pessoas que têm sido referidas na internet. Expô-las publicamente aqui não tem o menor sentido se não houver uma investigação em curso. Então, eu formulo essa questão à nobre relatora para dizer que eu concordo que ouçamos todos aqueles que estão sendo investigados. Mas discordo frontalmente de chamarmos pessoas e expô-las publicamente por referências na internet de que, porventura, poderiam ter ouvido ou participado. É apenas uma sugestão barra pergunta à relatora. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Rápido. A relatora vai responder aqui ao deputado Carlos Sampaio. Em seguida, a vossa excelência, o próximo inscrito, passaria a palavra à vossa excelência. Ok, obrigado. Eu quero primeiramente cumprimentar o deputado senador, deputado Carlos Sampaio. Como já falei, tivemos juntos ali na Câmara dos Deputados. Deputado, veja bem. Sobre a questão da relatoria da CPMI, quando vossa excelência diz que, na verdade, seria seguir um rito exclusivamente da relatora. O relatório vai ser construído por esta comissão. Mas existe alguém que conduz esse relatório, que, neste caso, fui indicada pelo presidente a ser esta pessoa, a conduzir este relatório. Nós fizemos um plano de trabalho. E esse plano de trabalho, nós apresentamos, na verdade, uma linha de investigação que será consolidada com o roteiro, como o senador Amir coloca muito bem, um roteiro que, aliás, só poderei apresentar após a aprovação dos relatórios. Porque até o presente momento, os requerimentos, até o presente momento, nós não temos ninguém aprovado aqui para ser submetido a uma oitiva. Então, primeiramente, eu tendo essa informação dos requerimentos que foram aprovados, aí sim, eu posso sugerir um roteiro de trabalho do ponto de vista de datas. Agora, esse roteiro precisa ser seguido sob pena de ter prejuízos na consolidação final do relatório. Óbvio que todos os colegas de plenário poderão dar a sua contribuição e, até o final, apresentar relatório paralelo. É o rito regimental do Senado e do Congresso Nacional. Mas, na verdade, as apresentações e sugestões feitas pela relatora deverão ser seguidas, até para que nós possamos ter, ao final, relatório. Uma outra situação, quando a V. Exª fala da questão dos financiadores. Eu coloquei isso no plano. Nós deveremos saber quem financiou e quem foi o autor intelectual, os autores intelectuais do 8 de janeiro. E, para que a gente possa chegar lá, nós precisamos perseguir informações. Eu quero dizer ao senhor que eu tenho muita responsabilidade referente a pessoas. E tanto tenho que fiz o requerimento de convocação, mas nem solicitei ainda a quebra de sigilo. O que nós temos referente a essas pessoas são pessoas que já tiveram, inclusive, bloqueios de bens. Nós temos suspeitas consolidadas dessas pessoas que estão hoje a ser aprovadas aqui na nossa CPMI. Então, não peguei nome aleatório. Agora, se tivermos, na verdade, medo ou recuar, é prevaricação. Não vou prevaricar. Eu vou cumprir a minha função como relatora. Então, nesse sentido, todos os requerimentos que nós apresentamos, notadamente dos financiadores, eu entendo que tem uma grande pertinência e, sobretudo, uma necessidade de fato de sua aprovação. Muito obrigada, presidente. Senador Marcos Duval, eu gostaria de pedir à vossa excelência que respeitasse a finalização do meu raciocínio. Vossa excelência fica intervindo toda vez que eu falo. Por favor, senador. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.